São pelo menos seis comprimidos todos os dias para controlar o diabetes e a pressão alta Além das crises de asma, a aposentada Gersinine adequou a rotina para os remédios Que ela retira de forma gratuita por meio do programa Farmácia Popular Existem milhares de pessoas que não podem Então esse programa eu acho assim abençoado Para as pessoas que não podem pagar e precisam dessa medicação O Farmácia Popular oferta à população medicamentos para tratamento de vários problemas de saúde Como pressão alta, diabetes, asma, osteoporose, doença de Parkinson Além de contraceptivos e fraldas geriátricas Alguns distribuídos de forma gratuita Outros com subsídios do governo que chegam a 90% do preço São quase 10 milhões de pessoas atendidas por mês E o programa foi reestruturado para dar mais eficiência às ações Agora em vez de repassar recursos para o funcionamento de unidades próprias do programa Farmácia Popular O que envolve o pagamento de aluguel e despesas com o pessoal, por exemplo O Ministério da Saúde vai aplicar esse recurso diretamente na compra de medicamentos Fortalecendo a rede de drogarias credenciadas ao programa A medida também garante mais dinheiro para a compra de medicamentos São 80 milhões de reais a mais por ano Para aquisição de remédios Que serão distribuídos nas unidades de saúde de todo o país E muitos ofertados também nos cerca de 34 mil estabelecimentos credenciados Na modalidade, aqui tem Farmácia Popular Já as unidades da rede própria do programa Poderão ter o funcionamento continuado pelos estados e municípios O Ministro da Saúde afirma que a medida amplia a assistência farmacêutica no país A Farmácia Popular é um programa que nós investimos 3 bilhões por ano em medicamentos Distribuídos nessa rede de farmácias credenciadas 34 mil pontos Nós entendemos que ele facilita o acesso das pessoas ao medicamento E portanto manteremos essa grande rede de distribuição Que se soma as unidades de saúde dos estados e municípios